Antes ao título mundial no Backlash, o ringue, DIY, New Day e os jovens, Creed Brothers. Paulada do Kofi no peito do Tommaso Ciampa, o Arthur continua achando que esse é o Tripolete. Que tá de volta, né? O DX. Super chute do Kofi Kingston, troca-golpes agora com o Július. Enquanto muito equilíbrio entre as três duplas. Porta fechada. Ciampa aqui também não se destaca pela categoria, por assim dizer. Paulada atrás de paulada e estamos conversando. Exatamente. Desde a época do NXT, né? Nunca... Teve muita técnica, o Ciampa. O canto nas cordas. Relo, olha o Trobe em Paradaise, caiu na armadilha do Július. Reliada alta do Ciampa, agora sim. Responde o Brutus. Missile, drop do Xavier, que sequência. E o sling, shot do Gargano. Não dá pra respirar nesse combate triplo. E aí vem o Július nos joelhos do Kofi. Esperto o Kofi Kingston, mas é o que é o negócio que o Messi tem que você falou. É difícil você ter uma sequência porque já vem outra dupla. Outro adversário e corta suas sequências de ataque. Duplo do DIY em cima do Kofi, o mergulho do Gargano, o homem da vez é o outro. Aí está ele, Ciampa. Botou lá em cima ele e o Kofi. Nossa! Um backbreaker. Um, dois, três. Quase, quase conseguiu a vitória e o Messi achou que o combate já estava terminando já. Estava de pé para esse contato do Gargano, mas o combate continua. O Kofi consegue o kick-out. O Público e o Montreal dividido entre essas três duplas. Estão lutando o triple-A para o Gargano. É, já é. Mas tu não diz que é o triple-A, vai dizer o quê? Que não é. E olha aí, falando em triple-A, ele ia tentar um pedigree. Passou para o Xavier. Chute em seguir. Oportunidade para ele. Tornado DDT. Explodindo a cabeça, mas aparece por trás o Johnny Gargano. Mergulho com o plotline. Variante do Xavier. Brutus tentava um belly to belly, nada feito. Velocidade do Xavier. É liso, hein? Escapou do Brutus. Clungline de novo. Difícil. É difícil uma sequência aqui. O Xavier tentando. Para cima do Ciampa agora. Pé no rosto. Iziguiri do Kofi. Muito entrosamento no New Day. As campeões das duplas. Descobrecendo ali o rosto do Ciampa. Vai para o tesourão. Alartro. Belli do Belli suplex. Agora sim. Esse é o Július. E vem mais um. Detonando também o Xavier. Prendeu o Gargano. O terceiro do Július. Que sequência. Kermann suplex do talentoso Július. Creed. Passa para o Brutus. Quatro suplex na sequência do Július. Agora vamos ver o que faz o Brutus. Rolamento. Suplex. A ponte acontecendo. Um, dois. Nossa. Quase, quase que a ponte dupla. Em todos os integrantes do combate. Quase que fez história aqui o Creed Brothers. E a consagração, Roberto Figueiredo. Uma vitória sobre as outras duas duplas. Seguindo ataque, os jovens Július e Brutus. Ah, empurraram o Brutus. Que tomou um chute no rosto. Oportunidade para o Kofi. Apareceu o Július. Para tentar alguma coisa. Lá em cima. Trazendo para o Superplex. Mas um mergulho na cotovelada do Xavier que é o da vez. Um, dois. Batada dupla em cima dele. Contagem para o Ciampa. Pode ser. E aí está. Aproveitando a oportunidade. A vitória de Júnior Gargano e Tommaso Ciampa. Serão os próximos adversários de Arthur T. Demes. É, nem sempre os melhores conseguem a vitória em um combate triplo. É isso que aconteceu. O Creed Brothers estava andando um grande espetáculo. Mas no final foi o mais esperto o Ciampa. Foram o mais esperto o Ciampa e o Gargano. Conseguiram aqui o chute duplo em cima do Xavier. E dessa maneira conquistaram a vitória. São os desafiantes. Ao título mundial de duplas. A vitória de Júnior Gargano e Tommaso Ciampa ao V.L.I. Irão desafiar o awesome truco de Demis e Arthur T. Pelo título mundial da sua. A pesa 1000X do Big Generation Max. Olha, Arthur é com certeza o tricolete. Nosso universo fazendo uma grande festa em Montreal. A apresentação do Matt McAfee e Michael Cole. Marcos Barron. Se inscrevam no primeiro lugar. Última vez, estamos com uma bronca que parece sem fim. Ora o Drew McIntyre ataca o Ciampa. Ora o Ciampa dá o troco em cima do McIntyre. Aí na segunda-feira passada o McIntyre estava prestes a conseguir mais uma.